Hoje eu resolvi criar o modo dos Youtubers dentro do mundo de Naruto Mas pra tá fazendo esses modos eu tive que passar por diversos desafios E eu acabei parando dentro de uma salinha Então bora lá rapaziada que eu estou aqui dentro da salinha dos Youtubers Sim galera, eu estou na sala dos Youtubers E hoje eu vou conseguir modos dos Youtubers passando por alguns desafios E eu espero que os desafios não sejam tão difíceis Até porque eu quero testar o modo de todos os Youtubers E aqui nessa salinha tem vários Youtubers, tipo o Geleia, o Problems e esse Youtuber secreto E bom, pra tá conseguindo os modos dos Youtubers eu tenho que passar por desafios E o primeiro que eu vou tá escolhendo eu acho que vai ser do Geleia Até porque o Geleia é um doce, então eu acho que não vai vir algo tão difícil, é muito gente boa Fora que ele usa esse chapéu de palha Então, bom Geleia, o que eu tenho que fazer pra tá conseguindo o seu modo? Para conseguir o modo do Geleia é muito simples Basta você fazer um bolo dentro do Minecraft e conseguir derrotar alguma biju de Naruto Fazendo isso você vai conseguir o modo do Geleia Porém, você tem que conseguir fazer esses desafios em menos de 5 minutos Meu Deus galera, são desafios fáceis Mas o problema é que eu vou ter apenas 5 minutos Então, vamos pro desafio Bom rapaziada, eu já estou aqui no mundo do Minecraft E o meu primeiro desafio vai ser fazer um bolo Porém eu não faço ideia de como se faz um bolo Então eu já vou fazer uma crafting table pra ver como faz um bolo aqui dentro do mundo do Minecraft Eu vou precisar de 3 baldes de leite, 2 açúcar, 1 ovo e 3 trigos Cara, é um pouco difícil pra fazer em 5 minutos Então pra isso eu vou precisar encontrar uma vida NPC Porque lá vai encontrar trigo e também ferro derrotando o Iron Golem Eu já vou aproveitar e vou pegar TP pra tá fazendo o meu modo inicial Que aí desse jeito eu vou ter velocidade pra fazer as coisas mais rápido Beleza, consegui o TP, vou comprar aqui e vou girar meus spins Espero que eu pegue algum modo bom Tá, eu acho que o meu melhor modo é o Byakugan Então eu vou estar usando a Byakugan Esse modo já me dá velocidade 2 Então vai ser mais fácil de conseguir as coisas E atrás de mim eu já estou vendo uma vida NPC E ali na frente eu estou vendo cana de açúcar Ou seja, duas coisas eu já encontrei Vamos pegar aqui a açúcar Boa, já vou transformar em açúcar E agora eu já vou lá pra vida NPC Eu acho que a parte mais difícil vai ser derrotar uma biju Mas eu acho que eu consigo também Ó, e o que eu estou vendo, aqui tem dois ferreiros Então eu acho que eu vou conseguir bastante ferro Meu Deus, tive muita sorte Vamos vir aqui na casa do ferreiro E vamos tentar pegar ferro Boa, já encontrei bastante ferro E agora vamos na casa do outro ferreiro E aqui tem ferro também, boa Meu Deus, rapaziada Eu já encontrei também o pergaminho de invocação Esse pergaminho é onde eu consigo achar as bijus Então eu já vou pegar pra invocar as bijus E já vou aproveitar e pegar os trigos também Já vou fazer os baldes E agora eu vou tentar pegar o leite da vaca Prontinho, três baldes de leite Pra fazer o bolo a única coisa que está faltando É eu pegar o ovo da galinha Então por favor galinha, drop algum ovo, por favor Bom, tenho uma ideia pra galinha dropar esse ovo mais rápido Vou fazer uma cerca E vou tentar prender a galinha na cerca Já era, a galinha está presa Desse jeito aqui ela vai dropar alguns ovos Vou até fazer isso daí pra ver se ela dropa ovo também Vamos galinha, eu só tenho três minutos Por favor, drop algum ovo É sério galinha, eu te imploro Dropou, dropou galera Dropou, dropou, beleza Eu acho que é só um ovo que eu preciso Vamos ver se eu vou conseguir fazer o bolo Tá, consegui fazer o bolo Agora só falta derrotar uma biju Como eu não sou bobo, eu vou tentar pegar o modo mais forte, né Que aí desse jeito eu vou conseguir derrotar a biju mais rápido Boa galera, já peguei o modo mais forte E eu vou estar usando o modo do Namikaze Que me dá força três Agora a minha meta é conseguir spawnar o Shukaku Boa, de primeira Ele é a biju mais fraca, galera Tá, eu vou tentar derrotar ele rapidinho então Beleza, só tem que tomar cuidado que ele é muito forte Eu vou ter que ficar tirando o meu modo e colocando Vamos Ui, ele é forte Tá galera, eu estou conseguindo derrotar ele Tá quase Ó, ele já está ficando com metade da vida Eu acho que na próxima vez que eu vou derroto ele Ele está com pouca vida, vamos Ai, não foi Tá, mas ele está quase sendo derrotado Beleza Estou com dois de vida, dois de vida, meu Deus Tira meu modo e coloca de novo E agora vai dar certo, galera Boa Derrotei o Shukaku, galera E eu consegui o modo do Geleia Se liga no modo do Geleia 17 de ataque Cara, eu quero testar esse modo lutando contra outra biju Vamos ver Ó, só um Goku Já é um pouco mais forte Será que ele tanca? Nossa, não tanca o modo do Geleia, galera Olha o modo do Geleia Meu Deus, é muito forte Eu acho que eu consigo derrotar qualquer biju, mano Até mesmo na mãozinha Olha isso Eu estou batendo na mãozinha e eu consigo derrotar qualquer biju O modo do Geleia é muito forte E também é muito bonito Olha isso Bom, vocês que estão assistindo esse vídeo Comentem uma nota de 1 a 10 para o modo do Geleia A nota que eu dou é 10, é óbvio Bom, o desafio do Geleia já foi concluído E agora meu próximo desafio vai ser o do Problems Bom, cara, você é meio hardcorezinho, né? Então qual desafio você vai passar pra mim? Eu quero ver se você realmente é um profissional do Minecraft O meu desafio é você conseguir encontrar um diamante em menos de 3 minutos E depois de encontrar o diamante, você vai receber o meu modo Derrote o Tihra Madara usando o modo do Problems Meu Deus, galera, eu vou ter que lutar contra o Madara Bom, mas o modo vai ser o do Problems Então eu acho que não vai ser desafio algum Então, bora pro desafio Bom, voltei pro mundo E eu tenho apenas 3 minutos pra achar diamante E eu vou ter que fazer uma picareta de ferro Mas pra pegar mais ferro eu vou ter que derrotar o Iron Golem Cadê ele? Pô, irmão parceiro Iron Golem Eu tenho que te derrotar pra pegar seu ferro, valeu Ai, galera, o tempo tá passando Mas eu vou fazer minha picareta rapidinho E agora eu só preciso encontrar alguma caverna pra tá começando a minerar Rapaziada, eu vou entrar nessa caverna aqui mesmo E vou começar a procurar diamante Só vou cavar pra baixo, vai saber eu tenho sorte Eu vou aproveitar que esse modo tem haste E eu vou quebrar rapidão Dá pra quebrar até na mão pra não gastar minha... É, não dá não Eu tenho que quebrar aqui na picareta mesmo Tá, espero que eu caia em alguma caverna Aí, galera, caí em uma caverna Só falta eu achar diamante agora Se eu quero achar diamante, eu acho que eu tenho que ir cada vez mais pra baixo Que desse jeito eu vou encontrar diamante E eu acho que deu certo Deu certo, galera Encontrei diamante Boa E eu peguei mais de um diamante, cara Eu acho que isso foi em menos de 3 minutos, hein E eu peguei aqui o modo do Problems Toma, tá? 17 de ataque E também é um modo bem bonito Todo azulzinho Eu achei bem fofo E aqui na minha mão já tem o Tihra Madara Cara, eu acho que eu vou lutar contra o Madara na caverna mesmo Tá bom? Apareça a Madara Meu Deus, será que ele é forte? Cara, ele é muito forte Ele é muito forte Até porque o modo do Problems quase não tira a vida dele Tá, mas eu acho que eu consigo derrotar esse modo Meu Deus, cara O Madara é muito forte Tá, até agora eu não perdi nada de vida E eu já tô deixando o Madara na metade da vida Então esse modo do Problems é realmente muito forte E olha isso Eu já peguei ele aqui no combo que ele não consegue nem sair, cara Ih, só porque eu falei ele saiu Eu nunca mais vou falar nada Meu Deus Tá, mas eu tô conseguindo derrotar o Madara Boss Usando o modo do Problems E vamos lá E vamos lá Boa, derrotei Consegui derrotar o Madara Usando o modo do Problems Foi um pouco difícil, mas eu consegui Pronto, finalmente cheguei na sala dos Youtubers E eu concluí o desafio do Problems E agora tá na hora de revelar o Youtuber secreto E no caso é o Atos E o desafio do Atos Eu acho que vai ser o mais difícil Para pegar o modo do Atos Você vai ter que passar por um parkour E depois fazer uma MLG Desse jeito você vai receber o meu modo Mas assim que você receber o meu modo Algo vai acontecer Meu Deus do céu, cara Eu assumo que eu estou com um pouco de medo Mas bora lá Que o desafio dado é desafio feito Então vamos para o próximo e último desafio Bom, eu estou aqui no parkour Eu acho que eu tenho que completar esse parkour Que tá na frente em menos de 3 minutos Então vamos lá Eu acho que eu consigo completar parkour Eu sou bem bom em parkour Tá, tô conseguindo fazer o parkour numa boa Ai, só porque eu falei, cara Bom, vamos para mais uma tentativa Até porque eu tenho 3 minutos Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer em 3 minutos Tá, tá até agora de boa Acho que essa daqui vai ser a parte um pouco difícil Eu acho que eu tenho que passar para lá Bom, então vamos Ui Nossa, não consegui Mas eu já estou pegando um jeito de fazer esse parkour Eu acho que eu vou conseguir sim Só tem que dar um jeito de chegar até lá Boa, consegui Nossa, consegui Agora eu acho que está muito fácil de passar esse parkour Se eu não me engano, esse daqui é o último bloco E está ali na frente Vamos lá Boa Passei o parkour Eu acho que agora eu tenho que fazer MLG Meu Deus, tá Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Oh Meu Deus Que épico Que épico Eu fiz a MLG, cara Bom, eu voltei aqui para o mundo de Naruto Eu estou com o modo do Geleia Do Problems E também do Atos E meu Deus Esse daqui é um modo muito lindo, cara Que isso E meu Deus Apareceu o Jigain Bom, eu acho então que eu tenho que derrotar esse Jigain Toma, sai da água Tá, o Jigain tem que sair da água para eu lutar com ele Eu vou lutar usando a minha kunai Beleza Sai da água, Jigain Nossa, o Jigain não toma nada de dano E o problema é que ele está na água Tá, mas eu acho que mesmo na água eu vou conseguir derrotar esse cara O problema é que ele está começando a dar dano Eu acho Está dando dano, está dando dano Meu Deus Eu vou ter que tirar ele da água Rapaziada, o Jigain é muito forte E ele já saiu da água Para de voltar para a água Ele está pedido Ele só quer tomar o banho Mas eu quero derrotar esse cara Porque ele é do mal Sai da água Beleza, ele saiu da água Agora eu consigo lutar com ele Beleza, agora que ele saiu da água Eu consigo fazer uma chincha com ele, sincera Nossa, ele é muito forte E ele fica voltando para a água Meu Deus, que cara chato Tá, mas eu acho que o modo do Atos é o suficiente para derrotar ele Até porque é o Barion Olha isso, eu não arranco quase nada de vida Mas ele parou de me bater Nossa, eu vou arrebentar ele aqui Vou arrebentar ele aqui Meu Deus, ele voltou a bater E ele está tirando vida E quando ele tira vida, ele tira bastante Mas o modo do Atos tem mais de quinto de vida Então eu acho que eu consigo derrotar ele Boa, o Jigain está com pouca vida Ele está quase sendo derrotado Cara, eu vou conseguir derrotar o Jigain Eu vou conseguir derrotar o Jigain Boa, derrotei o Jigain O Barion do Atos derrotou o Jigain, galera Voltei para a sala dos Youtubers, rapaziada E eu consegui o Barion de todos eles Do Geleia Do Problems E também do Atos Bom, mas agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês Qual foi o modo Barion que vocês mais gostaram E também qual foi o desafio mais difícil E se vocês querem mais vídeos como esse Deixe o seu like e comenta Bom, mas agora eu tenho uma pergunta